A sétima leitura da paraxá direita do primogênito que nascer no teu gado, no teu rebanho, macho, você deve santificá-lo para a Shem, você não pode trabalhar com o primogênito do teu boi e nem tosquear o primogênito do teu rebanho. Na verdade, essa lei de não tosquear e não trabalhar vale para qualquer berror, qualquer primogênito de animal puro, eu só uso o exemplo no boi e na ovinha. Então, todo primogênito deve se santificar, em outro lugar está escrito, você não deve se santificar, quer dizer, você não pode se santificar para outro corbano, mas como assim se santificar? Se ele já nasce primogênito, ele já nasce especial, aqui a gente aprende que é mitzvah, que você deve consagrar ele, você é sagrado para a primogênito do teu, mesmo que ele já nasceu primogênito. Outra explicação, não dá para falar santifique-se, já está escrito em outro lugar para não santificar, mas também não dá para falar não santifique-se, já está escrito para santificar. Como pode ser? Você pode se santificar no sentido de ganhar uma vantagem para o Rekdesk. Como assim? Se você doar para o patrimônio, para o tesouro do Beit HaMikdash, e alguém quiser resgatar aquele primogênito para poder ter o direito de escolher como ele será sacrificado, mas ele vai continuar sendo corbano, então ele pode. E aí o Rekdesk, o tesouro do Beit HaMikdash, vai ganhar esse dinheiro. Você não pode trabalhar com o primogênito do teu boi, nem tosquear do rebanho, obviamente que ao contrário também é proibido, nossos sábios aprenderam, só que a Torá está falando como o normal é você puxar um arado com o boi e tosquear uma ovelha, um carneiro, etc. Perante a Shem, você deve consumi-lo ano a ano no local que a Shem escolheu, em Jerusalém, você e a sua casa. Essa lei aqui está sendo informada para o Coen, porque a gente já sabe que o primogênito deve ser dado para o Coen, tanto faz se ele está íntegro, sem defeito, ou se ele está com defeito e não vai poder ser sacrificado. Como está escrito, o Bissaram e Elah. Então o Coen deve comer no local onde a Shem escolheu, em Jerusalém. Ano a ano, tem que ver que não deve esperar passar o ano, ou seja, só deve sacrificar logo quando ele nascer. Ah, será que fica passuro, fica impróprio se já passou um ano? Então a gente viu que o primogênito é comparado ao dízimo. E assim como o dízimo está escrito que o Masexeni não fica impróprio de um ano para o outro, a mesma coisa, o primogênito, por acaso, a pessoa guardar. Por mais que o correto é já dentro de um ano levar ao Coen, mas se guardar não fica impróprio, vai poder levar também normalmente. Ano em ano, hipoteticamente, se ele fizesse irritar no final de um ano, no último dia do ano, ele vai poder comer naquele dia, no dia que ele fez o abate, e mais um dia do outro ano. Por isso que ele usou a expressão Shanabe Shanar, quer dizer, pode ser consumido em dois anos, teoricamente. Então vem te ensinar que você tem duas manhãs e uma noite para comer o berror. Fez a xerritar, vamos supor, dez da manhã de segunda-feira, então você vai ter aquela manhã de segunda-feira para comer, segunda noite, que já está entrando o dia da terça-feira, e a terça de manhã, até o entardecer, é o período que tem para comer o berror. E se tiver nele um defeito, se ele for manco ou cego, qualquer defeito ruim, ou seja, qualquer defeito que tira ele de ser sagrado, então não pode ser feito a xerritar com o corbano praxema. Mum é uma regra, claro. Depois ele fala o detalhe. Psy é ruiver, manco é o cego, é o detalhe. Depois ele repete a regra generalizada, qualquer defeito ruim. E a gente sabe que quando a Turá fala dessa expressão, que ela fala de maneira geral, depois especifica e depois fala de maneira geral, vem te ensinar que é tudo que é parecido com aquele detalhe que foi especificado. Então assim como aqui é um defeito revelado e que não volta, porque dá para ver claramente, e não é uma coisa que tem como consertar, que tem como voltar. Mesma coisa, todo defeito que te dá para ver e que não volta, já caracteriza um defeito para o berror. Na sua cidade você deve consumir, o puro e o impuro vão comer, como a gazela, como o veado, ou seja, não tem as leis de corbano, porque já está com defeito, então já não tem todas as leis de santidade do corbano. Somente o sangue você não pode consumir, deve ser jogado sobre a terra como a água, como a gente já estudou. Para você não pensar, já que liberou da proibição, já que ele não é sagrado, já foi feito o abate fora do Betamigdash, pode ser consumido sem nenhum resgate, só por ele ter o defeito, será que o sangue também pode? Não, o sangue não pode de jeito nenhum. Guarde, faça algum ato para que o peça chegue sempre no mês da primavera, você vai fazer o peça para a Shem, porque no mês da primavera a Shem tirou você do Egito durante a noite, ou seja, antes de chegar o peça, você deve já aguardar para que chegue o momento do avivo, da primavera, para poder ser feito o sacrifício do Omer, e se você vê que não está chegando, então você deve aumentar o ano, engravidar o ano, colocar mais um Hadar, que é o famoso ano bissexto. Do Egito durante a noite, a gente sabe que saíram do dia, como está escrito, após o sacrifício do peça, saíram o povo israelo. Como durante a noite, o Paulo já deu permissão de sair, como está escrito que ele correu para Moshe e para Haram durante a noite, e falou, saiam, vamos embora, então já estava, de uma certa maneira, liberado do Egito. Você vai sacrificar o Koban Pesa, o Koban da Páscoa, para a Shem, teu Deus, do Tson, o Bacar, do Rebanho, do Gado, no local que a Shem escolheu para Pairá. Você vai sacrificar Tson, ou seja, está escrito que o Koban Pesa podia ser feito das ovelhas ou dos bodes. E por que fala Bacar, Gado, como é que pode ser o Gado, para Hagigá, que é outro sacrifício que é feito pela festa, mas não é o Koban de Pesa. Por exemplo, se tiver um grupo que está se juntando no Pesa, muito grande, para comer o Koban Pesa, então a gente traz mais o sacrifício de Hagigá para consumir esse outro sacrifício de uma maneira tal que o sacrifício de Pesa vai ser consumido já satisfeito. A pessoa não vai estar com fome na hora de comer, vai comer como uma sobremesa, vai comer já satisfeito do primeiro Koban de Hagigá. E os sábados aprendem outras várias coisas desse versículo também. Você não pode comer junto com o Koban Pesa, Rametz, além de que sete dias também você não pode comer, somente deve comer Matzah, que é o pão da pobreza, que com as preces saíram do Egito, para você lembrar o dia da tua saída do Egito, todos os dias da sua vida. Lechem Oni, um pão que lembra o sofrimento que vocês sofreram no Egito. Então é o pão do sofrimento, exatamente porque ele lembra a história de Pesa, que com preces saíram e por isso não deu tempo da massa fermentar, isso vai ser uma lembrança eterna. E essa pressa aqui não era tua, era a pressa do Egito, porque a gente sabe que os egípcios estavam morrendo de medo que todos iam morrer, porque morreu o primogênito, morreu o mais velho da casa, morreu muitas pessoas e estavam com muito medo. Para você lembrar, através de comer o Koban Pesa e a Matzah, você vai lembrar a saída do Egito. E não pode ser visto para você, que pertence para você fermento em toda a tua área há sete dias, não pode pernoitar da carne que você sacrificou durante a noite para o primeiro dia de manhã. Vamos já explicar. Aqui vem uma advertência para quem deixa o Koban de Pesa para todas as gerações, porque isso está escrito em relação ao primeiro Pesa lá do Egito, que não podia deixar para o outro dia, como eu sei para as outras gerações, aqui está falando. O que quer dizer primeiro dia? Primeiro dia é o 14 de Nissan. Como está escrito, no primeiro dia você deve acabar com o fermento. Obviamente que se não pode ter rametes em Pesa, eu tenho que acabar com rametes antes. Então o primeiro dia aqui é o dia antes de Pesa. E já que saiu de falar de Pesa e começou a falar sobre as leis dos sete dias, de comer matzai, não pode ter fermento, não pode ter rametes, então ele explica de qual Koban está falando. Se ele te falasse, se não tivesse escrito, olha, essa carne que você fez à noite, se não tivesse isso, eu ia pensar que está se tratando sobre outro shilamimo, outro Kobanoto que podiam ser feito durante o Pesa, que todos esses seriam proibidos deixar passar a noite e sobrar. Isso só teria realmente um dia e uma noite para comer. Por isso está escrito, não, estou me referindo ao sacrifício que foi feito na véspera de Pesa, que esse realmente não pode deixar passar da noite. Ou seja, se eu fiz o Kobanoto, vamos supor de novo, segunda-feira, 10 horas da manhã, então eu tenho no máximo a segunda noite para comer. Quando amanhecer para terça, já estou transgredindo a proibição de não deixar notar, não deixar sobrar. Outra explicação está se referindo a Haggai, não está se referindo ao Kobanoto de Pesa, está se referindo a Haggai, o Kobanoto da festa, que é feito na véspera de Pesa, e que ela sim pode ser consumida com dois dias, e o Rishon, esse primeiro dia que está falando aqui, está falando do primeiro Yom Tov de Pesa. Então, como querendo dizer, olha, a carne que você fez a tardezinha, você não pode deixar passar do Yom Tov para o segundo dia, mas ela pode ser consumida no 14 e no 15, só não pode deixar passar para outra manhã do segundo dia de Pesa. Você não pode fazer o sacrifício de Pesa em uma das suas cidades que Hashem está te dando, somente você deve levar para o local que Hashem escolheu para pairar o seu nome, para Jerusalém, lá você vai fazer o sacrifício de Pesa à tarde, com o pôr do sol, no momento da saída do Egito. Aqui ele está falando de três tempos diferentes. Como assim? A tarde quer dizer de seis horas em diante, ou seja, a partir que o sol começa a descer, já é chamado de tarde, depois do meio-dia, é o horário de fazer Hashem retá. Porque Hashem, quando já se põe, então você deve comer o Qoban Pesa. E o momento que você saiu do Egito, ou seja, quando amanhecer, já não pode mais sobrar nada, o que sobrar você deve queimar, ou seja, o que sobrar já é chamado de notar e tem que ser queimado. O correto é não deixar nada sobrar, e se sobrar, você vai queimar nesse terceiro período. Você vai cozinhar e vai comer no local que Hashem escolheu para pairar, ir de manhã, você vai desviar, você vai se preparar para sair, ir para a sua tenda. Cozinhar aqui não é o cozinhar normal, e sim é o assar, se ele eixe no fogo, que também é chamado de um tipo de bichu, de um tipo de preparo da comida, mas a gente sabe que o Qoban Pesa só poderia ser churrasco, não poderia ser cozido normalmente com líquido. Então, de manhã, você vai partir, você vai para a sua casa, qual é essa manhã? A manhã do segundo dia de Pesa. Então, a gente aprende que é obrigado a pernoitar em Jerusalém a noite do Motzei Yom Tov. Em Israel, só tem um dia de Hag, em todas as festas quase. Então, o primeiro dia de Pesa é Yom Tov, aí acabou o Yom Tov, você tem aquela noite que já não é mais Yom Tov, você deve dormir em Jerusalém, e no outro dia de manhã, na primeira manhã de Rola Moeda em Jerusalém, você pode ir para a sua casa. Seis dias você vai comer Matzoto, e no sétimo dia deve cessar de trabalhar, um dia especial, um Yom Tov para Deus, não pode ser feito trabalho, que é o Shvish, o Pesa, o sétimo dia de Pesa. Em outro lugar está escrito, sete dias deve comer Matzoto, e aqui fala seis. Como assim? Uma explicação, sete dias você come da colheita antiga, e seis você come da nova, porque a partir do segundo dia de Pesa você já pode comer da colheita nova. Outra explicação, vem te ensinar que comer Matzoto no sétimo dia não é obrigação, e na verdade os seis dias também não. Como assim? O sétimo dia estava incluso, no versículo que falou, sete dias você vai comer Matzoto. E aqui ele vem e fala seis. Então ele saiu da regra para te ensinar que não é uma obrigação, isso é uma permissão. Não pode comer Hametz, que é fermentado, mas a Matzoto que não é fermentada, você tem a liberação de comer, não tem obrigação de comer Matzoto todo dia de Pesa. E não vem ensinar só sobre si, como a regra é, e sim ensinar sobre a regra toda. Se o sétimo, ele é só uma permissão de comer, os outros todos. Agora, a primeira noite de Pesa, a Torá fala que é uma obrigação comer. Ba'eref, Tuchlu Matzoto, claramente deixa clara a mitzvah de comer Matzoto. Lembrando que hoje em dia, fora de Israel, nós temos o segundo sede de Pesa, então precisamos comer Matzoto também durante a noite, e também toda vez que a gente vai fazer o Amotzi pela Seudade Yom Tov ou pela Seudade do Shabat, então temos a obrigação de comer Matzoto também. A tsere deve parar de trabalhar para a Shema, ou seja, pare a si mesmo do trabalho. Outra explicação, uma reunião de comida e bebida, como é linguagem usada, vamos parar você para fazer uma festa, uma reunião, uma refeição festiva. Sete semanas você vai contar, desde que começou o foice a acertar as espigas que estão de pé, você deve começar a contar sete semanas, ou seja, do momento que foi cortado o Omer, que é o início da colheita, você vai contar sete semanas, que é a famosa contagem do Omer. E após sete semanas, após quarenta e nove dias, no dia cinquenta, você vai fazer a festa de Shavuot, Shavuot quer dizer semanas, após sete semanas de preparo, vem o Shavuot, que ele vai ser conforme a doação da sua mão que você vai dar, como a Shem vai te abençoar. Missat seria de acordo com a quantidade, dei o suficiente, de acordo com a sua mão que é doar, de acordo com a Brachá, você deve trazer Shlamim de alegria e chamar pessoas, santificar, reservar pessoas para consumir esses Klobanot. Você vai se alegrar perante a Shem, teu Deus, você, seu filho, sua filha, seu servo, sua serva, e o Levi está na sua cidade e o convertido e o órfão e a viúva está com você no local que a Shem vai escolher para pairar, ou seja, levar todo mundo para Jerusalém para festejar. A Shem fala, se você festejar os meus quatro, que são os menos favorecidos, o Levi que não tem terra, o convertido que às vezes está se adaptando, o órfão e a viúva, eu vou alegrar os teus quatro, o filho, tua filha, teu servo, tua serva. Então se você alegrar os meus, eu alegro os teus. Você vai lembrar que você foi escravo no Egito, você deve guardar todas essas dogmas, ou seja, com essa intenção eu resgatei você para você cumprir todas essas mitzotas e todas essas hangim, as datas festivas do nosso calendário. A festa de Sukkot você vai fazer sete dias quando você reunir do seu cereal e do seu vinedo, ou seja, no momento que você está trazendo para dentro de casa as frutas que ficaram no verão secando, é o momento da festa de Sukkot. Outra explicação vem te ensinar que açúcar você faz exatamente com os restos do cereal e do vinedo, ou seja, com a plantagem, com folhagem que sobrou ali no campo. Você deve estar feliz na tua festa, na festa de Sukkot, essa Marta Berraguerra famosa frase você e seu filho e sua filha, seu servo e sua serva e o Levi, o convertido e o alfão e a viúva que estão na tua cidade. Sete dias você deve festejar para Deus no local que a Shema escolheu em Yerushalayim, que a Shema te abençoar com todo o cereal em todos os atos da tua mão e você vai ser literalmente está querendo dizer não numa linguagem de ordem, porque eu não posso ordenar alguém a ficar alegre, e sim uma garantia, a Shema está te dando uma brahá, uma promessa que você vai ter só alegrias. E pelo Talmud tem outra explicação que fala vim te ensinar aqui a alegria do último Yom Tov, a famosa alegria do Shemir Yatzeri, do Simchat Torah, que é uma alegria muito especial, uma ordem divina de você estar feliz nesse último dia de Sukkot, após os sete dias tem o oitavo dia famoso Shemini Yatzeri de Simchat Torah. Três vezes no ano deve aparecer todo o macho perante a Shem no local que ele escolheu em Yerushalayim, na festa de Matzot que é peça, na festa de Javot e na festa de Sukkot, e ele não pode vir e ver o rosto de a Shem aparecer perante a Shem com as mãos vazias, sim, tem que trazer olotriyá, sacrifícios que são queimados para Deus por estar vindo ver Deus e islamim que são consumidos uma parte pelo dono. com o presente da sua mão com a benção que a Shem, teu Deus, está dando para você. Ou seja, se você tem muitas pessoas para comer uma família muito grande e você tem muitos pertences e muita riqueza, então você deve trazer muitos olot que vão queimar totalmente o holocausto e muitos islamim para as pessoas comerem. Se você tem muita gente para comer e pouco dinheiro, então você deve trazer um mínimo de olá que é queimado e mais do que é consumido. E se você tem pouca gente para comer uma família pequena e tem um pouco de condição, então você vai trazer mais olá do que islamim. Fazer essa proporção de acordo com os bens que a Shem te deu, de acordo com a barahá que a Shem te dá, você deve sempre retribuir. O que é 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 que é